Eu tô aqui com a Monique Namur, ela é coreógrafa da Comissão de Frente aqui da Escola do Jacarezinho. Vou conversar aqui com ela. Monique, fala pra mim, como é que você desenvolveu esse trabalho? Como é que foi aí o trabalho na Comissão de Frente? O desenvolvimento foi uma conversa com o carnavalesco e toda a direção de carnaval, presidentes da escola. Pra que a gente pudesse entrar num acordo, conversar e achar esse mundo de sonhos do Daniel Azulay. A nossa Comissão de Frente é um momento de circo mesmo. É um sonho do Daniel Azulay, o amor dele pelo circo e pela arte. E nós quisemos mostrar tudo isso justamente na Comissão de Frente logo de cara. Pra que entrasse esse coração circense e aos poucos fosse se desenvolvendo a história dele. Agora, você não tem idade pra ter visto o Daniel Azulay na TV, você viu? Não, não vi. Ah, mas eu vi, eu vi. Volta daí, gente.